Datafolha fez uma pesquisa fajuta para a Prefeitura de São Paulo que coloca que meu nível de desconhecimento aumentou desde que eu comecei a minha campanha, minha pré-campanha para a Prefeitura e ainda me colocou empatado tecnicamente com o grande, com o famoso, com esse expoente da política brasileira chamado Altino, do PSTU. Já ouviu falar? Pois é, eu também não. E a verdade é que não sou tão forte como eu pensava. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like para fortalecer e mostrar para o Datafolha e para os outros institutos de pesquisa que não, eu não estou empatado tecnicamente com o Altino do PSTU e nem fiquei mais desconhecido magicamente do dia para a noite. Vamos fortalecer, vamos espalhar. Lembrando, óbvio, esse vídeo é exatamente sobre isso. Eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser contribuir com a nossa pré-campanha, eu vou pedir para você se inscrever aí no projeto Muda São Paulo, o link está aí na descrição. Lembrando também sobre a Escola Superior de Líderes, que as matrículas estão abertas para você que quiser disputar a eleição, para você que quiser ter uma equipe jurídica para você fazer a fiscalização, entrar com ações judiciais contra desvio de dinheiro público, contra anepotismo, contra superfaturamento. Você que quiser também ter um auxílio nas redes sociais para ter produção de conteúdo, para ter orientação de redes sociais para você, é só você ingressar aí na Escola Superior de Líderes. Quem não tiver recursos para financiar toda essa equipe, nós temos um programa de bolsas para que os melhores alunos, os melhores pré-candidatos possam estar aqui junto conosco lutando nas trincheiras. E tem também informações exclusivas, comentários de bastidores e tudo mais que você quiser no nosso canal de WhatsApp e as campanhas que nós promovemos em relação a projetos de lei para aprovar bons projetos aqui na Câmara. Nesse ano eu vou continuar meu trabalho do ano passado de aprovar projetos de endurecimento das leis penais e vou precisar da ajuda e da pressão de vocês. Inclusive, recentemente eu fui nomeado relator de um projeto do deputado Carlos Jordi para a gente manter os hospitais psiquiátricos de custódia, que são aquelas instituições que logo no começo do mandato eu falei para vocês que o CNJ soltou uma resolução para acabar e que agora com a aprovação desse projeto de lei com o meu relatório a gente vai garantir a continuidade e o funcionamento desses hospitais psiquiátricos para que os criminosos mais perigosos do país continuem presos e não acabem num estabelecimento de saúde no SUS junto com pacientes que nunca cometeram nenhum tipo de crime colocando em risco a vida da sociedade, a vida dos próprios criminosos que também fora desses estabelecimentos não vão ter vigia e também barrar projetos absurdos que ainda querem patrocinar aqui na Câmara dos Deputados como o projeto de lei da censura. Então, sem mais delongas, vamos aí para a pesquisa Datafolha. Os números estão aí para você que está vendo. Segundo o Datafolha, eu teria caído pela metade, de 8% para 4% das intenções de voto, estando tecnicamente empatado com esse sujeito chamado Altino do PSTU, que eu nunca ouvi falar. A conta não fecha, o número de veículos de imprensa que eu tive acesso como pré-candidato a prefeito de São Paulo, o número de redes sociais, centenas de milhares de novos inscritos, milhões de visualizações em todas as redes sociais, é absolutamente impossível que, com o aumento de alcance, tanto na imprensa tradicional como nas redes sociais, para o Datafolha, eu me tornei mais desconhecido desde agosto do ano passado para agora. E isso é absolutamente irracional, gostando ou não gostando de mim. Fato é que, tanto pelo trabalho do mandato como pelas propostas na pré-campanha para a Prefeitura de São Paulo, mais e mais pessoas nas redes, na imprensa, mesmo na rua, antes as pessoas vinham falar comigo principalmente sobre o meu trabalho de deputado, sobre o trabalho no MBL. Agora, a principal pauta que as pessoas vêm conversar comigo é sobre a Prefeitura de São Paulo, é sobre a pré-campanha, é sobre a pré-candidatura, então não faz o menor sentido o desconhecimento ter aumentado em algumas centenas de milhares de pessoas que magicamente me conheciam e desde agosto, alguns meses do ano passado para cá, passaram a desconhecer. E daí, a principal piada, que é uma coisa que a gente já viu nas eleições de 2020. Eu lembro, nas eleições de 2020, o nome era Vera Lúcia, do PSTU. Então, tinha lá o Arthur, candidato pela MBL, empatado tecnicamente com a Vera Lúcia, do PSTU, sujeito que teve 500 mil votos, foi o segundo mais votado para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que no final, só na cidade de São Paulo, lá fez mais de 400 mil votos, fez praticamente 10% das intenções de voto, quando todas as pesquisas davam 1%, com empate técnico com a Vera Lúcia. Agora, eu estou vivendo a mesma situação. Mesmo se eu pegasse apenas os números de uma eleição para deputado, em que você tem menos votos, em que você tem menos tempo de televisão, em que você tem menos exposição, que as pessoas falam bem menos nas eleições de deputado do que falam para eleição de prefeito, para vocês terem uma noção, na eleição municipal, como você não tem, o prefeito não está disputando o tempo de televisão com o presidente da república, com o candidato a governador, com o senador, com o deputado federal, com o deputado estadual, é só prefeito e vereador, o prefeito tem quatro vezes mais, o candidato a prefeito tem quatro vezes mais exposição na televisão e no rádio do que um candidato à presidência da república. Então, assim, completamente desarrasoado, é irracional que, de qualquer maneira, sob qualquer perspectiva, as minhas intenções de voto tenham caído pela metade. De repente, metade do eleitorado paulistano decidiu não votar em mim. Qual foi o grande escândalo que eu fui preso no meio desse período? Não sei o que aconteceu para ter perdido metade das intenções de voto, o que é completamente irracional. Nem a própria diretora do Datafolha sabe explicar sobre essas distorções. Colocou aí, olha, a única anomalia que a diretora do Datafolha disse que viu na pesquisa é a Marina Helena, estando com 7% das intenções de voto, que também não bate com o que a gente tem visto nas outras pesquisas e provavelmente é porque confundiram o nome dela com a da Marina Silva. Mas, assim, isso me lembra de uma coisa, né? Sobre como essa explicação também é esdrúxula. Em 2020, a gente teve a candidatura da Marina Elou, que era da Rede Sustentabilidade, inclusive, que aí sim você poderia ter a possibilidade de ter alguma confusão com a Marina Silva. Marina Helena não tem absolutamente nada a ver com a Marina Silva. A Marina Elou tinha muito mais a ver na época e aí sim poderia ter algum recall para a candidatura dela e a gente não viu isso nem em pesquisa nem na urna. E mesmo se a gente fosse falar sobre Marina Silva, Marina Silva teve dezenas de milhares de menos votos para a deputada federal do que eu, disputando a reeleição no segundo mandato e eu nunca fui ministro de Estado, nunca tive a visibilidade, nunca tive a cobertura e a babação de ovo da grande imprensa que a Marina Silva teve. Então, ainda assim, vamos descolocar se a Marina Silva fosse pré-candidata à prefeita da cidade de São Paulo, ainda assim, pelo resultado não de pesquisa, mas da urna das últimas eleições, não faria o menor sentido uma Marina Silva da vida estar na minha frente. Então, só quero colocar esse posicionamento aqui para vocês porque a gente já passou por isso em 2020, a gente já viu isso com uma sequência de pesquisas, né? Até historicamente, quem sempre aparecia em primeiro, quem sempre era o fenômeno das eleições, era o Celso Russomano, né? Aquilo que até pelidava no meio político de cavalo paraguaio, né? Saía na frente e no final sequer conseguia chegar no segundo turno, né? Mesmo com muito mais tempo de televisão, mesmo utilizando milhões e milhões de reais de dinheiro público, conseguiu ter uma votação praticamente idêntica ao candidato da MBL na época que foi o Arthur. E mesmo com as pesquisas, no final de semana da eleição, eu me lembro, as melhores pesquisas davam 3% das intenções de voto para o Arthur e no final das contas ele teve 10% na urna. Nem começou a campanha eleitoral, mas, né, já querem colocar como se eu tivesse um empate técnico aí com o sujeito do PSTU. Não vamos baixar a cabeça, não vamos desacelerar o trabalho, não vamos parar em absolutamente nada todas as nossas iniciativas de pré-campanha por causa disso. Vamos seguir em frente, cabeça erguida. Tem outras pesquisas aí que são completamente dissonantes com o que mostrou o Datafolha, pesquisar ABC dados, por exemplo, e coloca um 10% das intenções de voto num cenário em que o Ricardo Salles ainda era o precandidato pelo PL. Vamos seguir nosso trabalho tranquilamente e surpreender todos esses institutos de pesquisa quando a gente chegar na urna. Um abraço e até mais. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. a gente vai superar. Então vou deixar o nome que você tenha판ado ai roupas e vraática aqui no telefone.